Como eu estava esperando chegar a esse vídeo, viu? Já são mais de 85 mil queimadas nas florestas do Brasil, segundo os dados do próprio INPE. Queimada recorde no Pantanal, no estado do Amazonas, é fumaça, cobrindo cidades inteiras na maior floresta do mundo e uma devastação imensa que se a gente não cuidar pode deixar a gente totalmente pra baixo, esmagar, até o nosso potencial de agir sobre isso, né? E eu vou confessar pra vocês que desde que a Sabrina e um bocado de gente vinha me apertando pra eu criar um canal, eu pensava que esse era um dos vídeos que eu mais gostaria de fazer. Porque ao longo dessa jornada da série sobre o agronegócio, a gente mergulhou nas questões ambientais, nas questões sociais, econômicas e até políticas desse modelo que é dito produtivo, mas na verdade é destruidor ambientalmente, é profundamente injusto socialmente, é uma fraude deficitária no aspecto econômico... Econômico! E no fim só tá aí por conta de um grande acordo nacional e uma política corrompida nesse país que já tem tantos outros problemas. E eu ia seguir, mas tô pensando aqui que tem pessoas que não viram os outros vídeos da série e que se não viram provavelmente se assustaram muito com isso que eu acabei de falar. E aí, como esse é o último vídeo dessa série, eu vou pedir pra você primeiro pausar e aí você vai em cada um desses quatro episódios aqui e aí você volta quando você tivesse convencido tanto quanto eu que derrotar o agronegócio em todos os lugares é uma das mais importantes tarefas que a gente tem nessa nossa grande missão aí de impedir a destruição do planeta e construir uma sociedade nova no lugar dessa. E esse vídeo ele é massa porque ele já sai da denúncia dos quatro vídeos anteriores e já vai pra proposição. Então, como a gente vai derrotar o agronegócio e o que a gente pretende colocar no lugar dele. E eu agradeço demais todo mundo que acompanhou desde o início dessa série, todo mundo que comentou, que trouxe seu ponto de vista também, suas reflexões, todo mundo que partilhou no Instagram, no WhatsApp, nos grupos de Facebook, no Twitter, todo mundo que se inscreveu no canal, que marcou o sininho e que tá aí, no fim das contas, construindo junto essa comunidade, né, que o Bem Vivendo tá se tornando. Valeu demais, pessoal. E eu queria também agradecer cada pessoa que tem dado uma força no apoio do Bem Vivendo, que hoje é a minha fonte de renda mesmo e que tem me permitido, no fim, seguir semeando esses nossos sonhos coletivos e produzindo com todo carinho esse conteúdo aqui pra dar uma força nessa nossa grande missão histórica de transformar o mundo. Então bora lá? Falar em derrotar o agronegócio envolve mexer também num ponto super sensível que são as diferentes formas que as pessoas acreditam que é possível transformar as coisas, promover uma mudança social, né? E aí tem gente que acredita que pra gente transformar as coisas a gente precisa só mudar a nós mesmos individualmente e internamente, né, e mudar a forma que a gente vê e internaliza os problemas do mundo e que quando a gente faz isso o mundo se transforma. Essas são as pessoas mais idealistas. Mas tem gente também que acredita que primeiro a gente faz toda a transformação interna, individual e depois que a gente completa essa transformação a gente começa a agir coletivamente pra fora. E aí já tá trazendo pelo menos duas dimensões dessa tarefa, né? E tem gente até que acredita que é o contrário, que só agir pra fora nas estruturas da sociedade que importa e que nenhuma mudança interior é necessária. E eu quero depois fazer um vídeo só sobre isso pra gente aprofundar, mas eu queria dizer que eu nunca vi processos de transformação de grandes proporções e que tenham tido longa duração acontecerem de nenhum desses jeitos. Normalmente é um equilíbrio entre a ação individual que gera interesse, que desperta consciência, que inspira você e quem tá à tua volta, né? E também a ação coletiva, sistêmica. Essa que realmente age pra mudar a vida material e as estruturas da sociedade. E normalmente nenhum grande processo de transformação costuma acontecer quando as duas coisas não estão presentes mesmo. Então é nessa perspectiva que eu vou partilhar com vocês. Ações coletivas e ações individuais combinadas. E aí no aspecto de ações individuais, o fator fundamental é que elas despertam mesmo o interesse, trazem algum nível de reflexão e de busca por mais conhecimento, né? Trazem também bastante felicidade pra quem toma todas essas decisões e pra quem diminui as contradições de viver sua vida individual num sistema tão terrível como esse, né? E essa vivência com menos contradições, e eu digo menos, porque num sistema totalizador como é o capitalismo, que penetra todas as áreas da nossa sociedade, enquanto ele existir, ainda vão existir contradições na nossa forma de viver, na nossa forma de se relacionar aqui. E mesmo as pessoas que mais se esforçam pra viver de outra forma ainda têm contradições. E tem coisas muito bonitas e importantes mesmo que as pessoas podem fazer nesse caminho de contribuir, por exemplo, pra derrotar o agronegócio, que é o nosso vídeo de hoje. Uma ação individual importante, por exemplo, é você pensar o que você tá comendo. E aí aquela ideia de você desembalar menos as coisas que você for comer e descascar mais, abrir mão mesmo daqueles alimentos ultraprocessados, e no fim das contas você se abrir pras maravilhas que são produzidas, por exemplo, nas agroflorestas, nos sistemas agroflorestais, né? Que normalmente são alimentos, hortaliças tradicionais, que você às vezes nem conhecia ou só ouvia falar do tempo dos seus avós. Isso faz sentido porque o agronegócio não consegue produzir com essa diversidade, então faz muita diferença. E aí nisso de pensar o que você tá comendo, uma das categorias que vale mais a pena você repensar é a carne. Lembra do que eu falei nos outros vídeos, né? Derrubam, queimam a floresta, transformam em pasto pra gado. E depois seguem adiante e transformam em monocultura de soja ou de milho pra ração animal. Então a carne do agronegócio vem com gosto de destruição da floresta, vem com gosto de aquecimento global, de ir seca pros povos pelo sequestro da água. Já falei muitas vezes, mas um quilo de carne bovina demanda 15 mil litros de água pra produzir. E vem com todo o peso da injustiça social nessa indústria terrível, traz inúmeros problemas pra saúde, além de toda a exploração e morte de animais não humanos. E eu acabei de me dar conta que eu não tenho um vídeo no Bem Vivendo falando da carne, falando do vegetarianismo, falando da libertação animal. Então eu já vou botar esse vídeo aí na fila. Agora não adianta você mudar o que você come, se você também não mudar o lugar de onde você acessa os seus alimentos. É que tem uma armadilha aí. Mesmo que você só coma alimento orgânico, dieta vegetariana e tudo mais, mas você ainda manter aquela roda de exploração do supermercado, você pode estar até acessando o Alimento Sem Veneno, mas na maioria das vezes ainda vai ser um lugar de monocultura de orgânicos, vão ser lugares ali com muitas injustiças sociais, com exploração do trabalho das pessoas, e que não funcionam a partir da lógica e da dinâmica da própria natureza, né? Difícil fazer esse vídeo aqui, dá a ideia de mil outros pra fazer, e eu quero fazer um só pra desmascarar essas tecnologias privadas e essas falsas saídas ecocapitalistas. É muito importante você se livrar dessa roda de destruição dos supermercados e começar a acessar seus alimentos diretamente, a partir da relação com famílias agricultoras nos territórios, no campo mesmo. Isso faz muita diferença e tem várias ações e vários projetos inspiradores e iniciativas mesmo que facilitam essa relação, como as comunidades agroecológicas do Bem Viver, que eu construo, que vocês sabem disso, que vocês veem no meu Instagram o tempo todo, tem os armazéns do campo, do MST, tem comunidades que sustentam a agricultura, e tem várias outras iniciativas com diferentes abordagens, diferentes graus de radicalidade, mas que facilitam essa ponte. E aí, se você quiser conhecer uma perto de onde você está, me manda uma mensagem no meu Instagram, ou até no meu e-mail, qualquer outro lugar, que eu vou ter o maior prazer te apresentar. E depois eu quero fazer um vídeo específico só sobre as comunidades agroecológicas, porque eu sou tão entusiasmado com esse projeto, que ele ultrapassa muito a ideia individual de consumo, sabe? Enfim, isso aqui foi colhido hoje, por isso que esse cenário está todo baseado em plantas. Inclusive, é um cenário comestível, né? Tá, mas aí a gente se pergunta, né? Se tem tanta coisa massa, que você pode fazer individualmente, rompendo as relações com o agronegócio, por que eu falei que só essas ações não transformam as coisas? Porque tem muitos problemas essa ideia de ação individual sozinha. Tem problemas de acesso, de condições econômicas mesmo, que muitas vezes está ligada a privilégios numa sociedade tão desigual como a nossa. Tem a questão também da responsabilidade com a coletividade, de que não basta a gente se isolar na lógica do cada um por si e pro meu pequeno grupinho abandonar as outras pessoas, sabe? E tem também o fato de que o capitalismo é terrível na sua capacidade de se reinventar, de cooptar as coisas. Então, você para de consumir um produto aqui e ele começa a buscar outro público em outro país, faz campanha publicitária e está aí um novo mercado absorvendo as perdas daqui. Então, essas ações individuais, principalmente a partir do consumo, são muito importantes para gerar a compreensão e a necessidade de transformar as coisas. Mas a transformação real, aquela que muda não só para você, mas para toda a sociedade, ela só vem a partir da ação coletiva. E ela demanda que a gente vá na raiz do problema mesmo, porque não tem maquiagem que pode desfazer o mal e a destruição que esse sistema faz. Então, eu queria listar aqui cinco grandes ações sistêmicas que a gente precisa fazer coletivamente para derrotar o agronegócio. E essas cinco ações foram síntese de construção com os movimentos e do trabalho de formiguinha ao longo de toda a minha vida adulta. A primeira ação é a defesa dos biomas com toda a nossa força e toda a nossa energia. E não é só defender, não. É também preservar e regenerar o que já foi destruído. É importante lembrar que quase a totalidade do desmatamento e da queima das florestas que está acontecendo agora é ilegal. E mesmo que tivesse uma lei, seria uma lei injusta que a gente não ia poder compactuar com ela. Então, defender os biomas é uma obrigação, que é dever do Estado, mas a gente sabe de que lado que eles estão passando a boiada deles. Então, fortalecer a luta dos povos que estão resistindo nos biomas é fundamental. Os povos indígenas, por exemplo, que resistem há 520 anos, estão sempre com várias ações, com vários chamados de solidariedade e que é uma tarefa importantíssima mesmo a gente fortalecer. Tem povos quilombolas, ribeirinhos, outros povos e comunidades tradicionais diversos no nosso país. Tem o povo camponeso, os movimentos de luta pela terra. Todas essas pessoas estão na linha de frente, estão resistindo com a vida delas para que o trator não passe em cima e inviabilize o nosso próprio futuro também. E elas também estão na linha de frente contra a destruição, mas elas também estão na linha de frente na regeneração, porque são essas pessoas que regeneram os biomas. Então, as pessoas não têm ideia do quanto esses povos, que são tão massacrados todos os dias, estão desempenhando um papel fundamental para a vida no planeta mesmo. E aí, valorizar esse sacrifício desses povos e fortalecer essa resistência é fundamental. Não permitir que o agronegócio destrua mais, retomar e regenerar o que foi destruído como um primeiro passo fundamental para essa mudança sistêmica mesmo. Muito mais fácil do que a gente plantar novas florestas e a gente não permitir que eles destruam as que já existem. E a segunda ação sistêmica é a gente promover educação ambiental efetiva numa perspectiva revolucionária. Assim, essa troca de conhecimento nas cidades, no campo, nas florestas, em todas as áreas da educação e da cultura podem auxiliar as pessoas nesse processo de despertar a consciência para essa nossa grande tarefa histórica. E nessa troca de saberes e fazeres, as pessoas compreendem o mal que a carne faz, que é soja, o milho, o pinos, o eucalipto, enquanto monoculturas, né, e parte do mercado de commodities, e compreende também a tarefa inadiável de reverter o desastre ambiental planetário. Uma parte importante do propósito desse canal é justamente trazer essa educação ambiental numa perspectiva diferente, revolucionária, que não normaliza o sistema que a gente vive, muito menos coloca culpa nas pessoas comuns de um problema que está nas salas fechadas ali, dos 0,01% que estão no andar de cima da pirâmide social. E é por isso que eu faço tanta palestra sobre os temas da natureza. Na verdade, essa é uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia, porque a dinâmica online não é a mesma coisa, né, vamos combinar. Bom, e a terceira ação sistêmica é a gente defender o investimento público para o interesse público. E isso envolve a gente desmontar o esquema fraudulento do agronegócio, demandando o fim desse imenso subsídio esmagador que o governo dá para manter essa ideia falsa mesmo, de que o agronegócio salva, de que ele é o motor da economia. Envolve também a gente pressionar para que seja cobrada e paga aquela imensa dívida dos ruralistas que tem com o governo, né, que eu falei no vídeo passado. Também cobrar que se cumpra a política de reforma agrária e trazer também a necessidade de cumprimento da função social da propriedade. E também é necessário nesse aspecto que a gente demande que seja revertido o imenso desmonte das políticas públicas ambientais e fortalecer os servidores dos órgãos ambientais que estão sob terrível perseguição do anti-ministro Ricardo Salles e do anti-presidente Jair Bolsonaro, porque estão tentando fazer cumprir a lei mesmo e não deixar a destruição tomar conta. E uma quarta ação sistêmica é a gente viabilizar tecnicamente, economicamente, legalmente e até culturalmente essa grande transição agroecológica no campo e conectar ela também com uma grande transição ecológica nas cidades. É avançar cada vez mais na construção das agroflorestas que vão regenerar as florestas nesse século. É a gente demandar que tudo que é investimento público e política pública seja voltada para o bem comum das pessoas e do restante da natureza. Mais agroflorestas, mais feiras, mais gente trabalhando e vivendo no campo com dignidade, mais casas de bioconstrução, mais bacias de evapotranspiração tratando seu próprio esgoto na sua casa de forma incrível. Enfim, mil vídeos aqui que me deram ideia de fazer. Eu gostaria muito de partilhar todas essas coisas com vocês e coisas que a gente faz, né? E tem muitas outras formas de garantir a soberania alimentar e a capacidade de sobrevivência de quem está com a mão na massa cumprindo essa tarefa que é imprescindível para o futuro que é regenerar o que esse sistema destruiu. E eu já falei das quatro ações sistêmicas que são de imensas proporções e realmente mudam a forma de viver e de se relacionar com a Terra aqui. Só que enquanto eu falava delas, eu tenho certeza que você ficou se perguntando se isso era viável, se não era viável na conjuntura do Brasil hoje, né? E aí é que entra a quinta e última ação sistêmica para a gente derrotar o agronegócio. E é uma que eu falo sempre, aliás. Se bem que se for parar para pensar, eu falo sempre de todas. Mas eu só acredito que eu falo mais. É que para fazer essas transformações na sociedade que são transformações sistêmicas, não são reformas simples ali, né? Envolve mudar as relações de poder mesmo. Porque os que sempre se beneficiaram com a situação atual nunca vão abrir mão de seus privilégios construídos ao longo de séculos. O agronegócio é um dos órgãos vitais desse sistema de injustiça e da sua lógica de crescimento econômico infinito. E no fim, para derrotar eles, a gente precisa derrotar toda a ira e a brutalidade do capitalismo. A gente precisa resistir a ela e vencer ela, assumindo o controle do nosso destino. Ou seja, a quinta ação sistêmica é a gente construir o poder popular. Onde o povo manda e o governo obedece. Esse adesivo aqui que também é uma bandeirinha que a gente carrega para tudo quanto é lugar. E com isso vem a gestão popular da terra, a gestão popular das águas, a gestão popular da regeneração da biodiversidade e a gestão popular de tudo. Porque com o poder popular, a gente consegue desenhar a história a partir de agora em harmonia com a humanidade e natureza, revertendo a destruição que foi feita e construindo no lugar dessa sociedade que explora, oprime e destrói o planeta, uma sociedade do bem viver. E no fim, a gente consegue avançar nessa direção da sociedade construindo essas cinco ações sistêmicas, fortalecendo cada vez mais também as ações individuais que dão exemplo, que geram consciência, que estimulam as pessoas a pensar e sempre numa estratégia de curto, médio e longo prazo que considere também as cidades, o campo, as florestas e numa perspectiva local, mas também internacionalista. Todas essas ações que eu falei, daria pra falar dias. Foi falar delas aqui rapidão, me deixou bem empolgado, na verdade, pra fazer vários outros vídeos mais detalhados, que enquanto eles não saem, dá uma olhada na descrição do vídeo, eu coloquei várias referências bem massa pra você. E eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer uma homenagem a todas as pessoas que deram sua vida na luta contra o agronegócio. Todos os 305 povos indígenas do Brasil, todos os povos quilombola, outros povos tradicionais, todas as famílias camponesas, principalmente as do Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, que sofreu um despejo violento e covarde por parte do governo do estado. Homenagear todas as famílias que estão resistindo e estão ameaçadas de morte agora, com salve, aliás, muito especial pras famílias no interior de Pernambuco, na comunidade fervedora e todos os outros da Mata Sul que estão sob ataque terrível dos latifundiários, dos seus pistoleiros, dos seus capangas. E eu queria deixar também um salve pra todas as pessoas que são combatentes voluntárias contra as queimadas. Eu queria muito estar com vocês novamente estou por aqui mandando boas energias, desejando força, desejando realmente muita sagacidade, muita sabedoria nos combates e aproveitando pra fazer esse vídeo e pra fazer essa homenagem a vocês. Valeu demais, pessoal, sério mesmo. Todo mundo que acompanhou essa série até o fim, o Bem Vivendo segue trazendo esse conteúdo, mesmo sobre o mundo que a gente vive e como que a gente transforma ele. Então, se você gostou e se você não se inscreveu, se inscreve aí, marca o sininho, se puder, comenta, compartilha o vídeo com as pessoas. Se você tiver condição, dá uma força lá no Apoia-se do canal pra esse trabalho seguir e se fortalecer. E quem quiser vir construir comigo com tantas outras formiguinhas, nosso projeto de transformação já sabe. Me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em trocar essa ideia contigo e te apresentar tudo de mais bonito, de mais importante que a gente está fazendo. Inclusive, vocês irem plantar com a gente todo esse cenário aqui agroecológico. É isso, nós estamos juntos. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo.